Eu sou fácil Eu sou fácil Eu quero ser quem quer Eu sou fácil Eu sou fácil Eu sou fácil Eu sou fácil Eu sou o povo que me espera E scusate, eu faço todos os fredos Não me dão sempre a razão Eu sei que sou um erro E na vida eu quero viver Al menos um dia mais E o Estado esta vez Não me deve condannar Porque eu sou fácil Eu sou fácil E hoje eu quero falar Eu sou fácil 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 Obrigado, Fiorello Manoia, Rosalino e Dio. Grazie!